Fala galera do YouTube, beleza? Brian Ezequiel aqui com vocês, bem-vindos a mais um vídeo Bom galera, trazendo hoje pro canal aqui O nosso nono episódio Do Bully Anniversary Edition Galera, eu peço desculpas aí pela demora Dos vídeos e tal, não sei se o vídeo Posta hoje, nessa terça-feira Porque eu tô em viagem O lugar aqui, a rede é muito É muito Baixa, então não tem como a gente Tá postando Os vídeos, mas eu vou dar um jeito aí Se eu consegui, eu ainda posto hoje e os outros vídeos Da série também, mas galera Então eu peço que você que já é inscrito Senta o dedo no like Estoura o like que tá aí embaixo Que você vai me ajudar muito, e você que caiu de paraquedas Aqui por engano, pulou do avião E caiu aqui por engano, era pra tá um canal E tá nesse Já deixa seu like, se inscreva Que a série tá foda, então bora Pra te fazer as notificações Abaixar o volume do game Se não vocês não escutam O meu comentário Gameplay Deixa eu ir de skate Ué O Jimmy travou, cara Galera, o Jimmy travou Olha Velho Velho O Jimmy travadão, mano Nossa, que bosta Ah, para com isso Galera, eu vou cortar o vídeo aqui Na hora eu podia me voltar Eu volto com vocês, beleza? Voltei, galera Eu tive que dar o Save de novo no game Para o jogo rodar tranquilo Sem travar Aqui, agora sim O Jimmy não trava Vou pegar nosso skate Boladôncios aqui Aí, ó Boladamente Sai daí, moleque Tá atrapalhando, caralho Manda um olho aqui Isso aí, galera Tô gravando pro canal Agora Daqui a pouco eu vou Galera Cês me perdoem também Se eu não tô postando ultimamente Meu canal Ele tá dando uns bugs No meu canal, né? Na verdade No meu canal É o É o gravador que eu uso, velho Ele tá dando uns bugs Muito louco, mano Se você tiver ideia dos bugs Encerra no meio do vídeo Olha o outro neguinho Fugindo aqui também Caralho Ai, que isso O Jimmy caindo aqui, mano Aqui Eu acho que é aqui Que é a missão E eu tô Dando alto Os rolos errados aí Qual que é a missão? Mano Não faz isso Pô, só disso que o cara fez, mano Meti com os manos descolados Tudo, Zeno Quantos? Mil contra um só? Demorou, então Deixa eu dar um reverso, hein, irmão Ai, caralho Os caras detonam essa na porrada, velho Não tem como Galera Vamos ter que esperar um pouco aqui Porque agora eu tô No Na porrada aqui Os caras estão lutando aqui O O Ninja Gaiden Aqui Jogu, mano, quer folgado Próximo Pra você mesmo Tem que detonar o irmão aqui, Zé Se não dá certo Aí já Pegando esse aqui na porrada Bolada Pum Galera Cês Deve ter ouvido aí Os caras falando Me tomar banho e tal É como eu disse Eu tô em viagem E tipo Eu não me importo De tá viajando Nada disso Certo Eu Me importo mesmo É com O canal, tá ligado A qualidade do canal Porque eu não quero ter os feedbacks Ruim Ah O canal do Brian Z Que é Ruim pra caralho Porque O cara fala Que vai postar vídeo De tal game A semana inteira Homem Só não é aqui E não posta Galera Não é que eu não posto Eu tava ocupado Com o negócio da escola Se cês tivessem Se cês tivessem Ideia de quantos trabalhos Eu fiz Tive que fazer Pra passar na escola E tal Cês iam Vê Por isso que eu não gravei O meu gravador Também tava Cortando no meio dos vídeos Tentando gravar Cinco, seis vídeos Pra postar no canal No mesmo dia E só O gravador Só bugando meus vídeos Só travando A porra do vídeo Então Não é questão De eu não querer gravar Porque eu tô com preguiça É É As coisas da escola Tipo Eu terminei as coisas da escola E fui direto gravar Na minha vida Só que aí Pra minha felicidade Pra minha infelicidade Na verdade O gravador Fudeu com meus esquemas Galera Vamos passar essa missão aqui Hat-trick versus Galloway Vamos passar Essa missão aqui Vamos ver como é que Que rola isso aqui O professor de matemática Com o professor de inglês Geografia Sei lá Tá falando Tá falando umas garrafas aí Vamos ver como é que Como é que rola Achei as Hidden Bots Do 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 Galloway lá As garrafas do Galloway Com a Edna aqui O cara tem um Huber Band Tipo Ainda bem que eles não desconfiam nada Que os caras estavam vindo almoçar aqui agora Não galera Alombrou que agora é geral Atrás de mim Zé Chamaram o bonde Vou ter que dar uma volta Nessa escola aqui Beleza bolada Galera Lembrando Eu não gravei vídeo aqui De De Mas porque é o seguinte Por que que eu não gravei o vídeo De De eu comprar na roupa do Jimmy Porque no caso Quem comprou foi minha irmã A Bia Game Entendeu Ela comprou a roupa pra mim Deu meu save E Entendeu Então ela nem Gravou isso É Não é aqui que tá essa garrafa Essa pessoa tá loqueando Galera Eu vou dar um corte Eu vou dar um corte aqui no vídeo Na hora que eu achei essa bendita Tessa garrafa Que esse pessoal tá falando Eu volto Só deixa eu Só despedir isso aqui Dando um corte Boladinho Então não saiu daí Com a manuzica Já voltando Bom galera Bom galera Voltei com o vídeo Não meu crédito Já caiu faz muito tempo Caiu no meio da viagem Bom galera Voltei Então eu consegui Arrachar a garrafa Tava escondida Na privada Naquele desespero Com aquele mocado De professor Correndo Onde que eu ia Achar a garrafa Na privada Como assim Não entendi nada Nossa senhora Eu nem pulei tão alto Mano Galera Vou dar um Outro mínimo corte No vídeo Então não saiu daí Com a manuzica Já volta Bom galera Voltei Da parte que eu tava Que é a missão Vou pegar a garrafa Aqui ó A garrafa tava aqui Dentro da privada A tiazinha Boladamente Aqui me achou Essa véia Sai daí véia Carai Inferno de mulher Tiazinha Bruxa A bruxa Me achou aqui O professor Também vindo embarraçar Vou fazer o parco Do leito aqui Bate esse parco aí Tia Você não aguenta pular não Então Beleza né Agora Eu não vou falhar Na missão Lógico Porque minha intenção Não foi falhar Aliás Eu caí aqui do nada E desmaiei Sei lá por que Eu tenho que entregar Pra moça Aqui Aí galera Bolada Eu consegui a câmera Homem É o cara que mora Atrás da escola Ali Vai Vai caçar Algum Eu tô ciente disso Eu tô ciente disso Galera Então eu vou fazer A próxima missão aqui Já que ela tá muito perto A little help 2 Ou é 3 Ou é 3 Little help 2 Então bora Entregamos O transistor Aqui pro Ti Véizão Bora Bora Bolado Galera Vou tentar fazer 3 3 3 3 3 Missões Já fiz uma Tô fazendo essa Vou tentar fazer outra No 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 Aqui no nosso vídeo Beleza Desbloqueei Aqui Vamos levar lá dentro da escola Eu nem preciso dar corte Vamos ver Bem na velocidade Mas Não muito Não tá no peinado Não é nada Aí eu fui diminuindo Porque O carro foi parando Tá escondendo Tá escondendo Tá escondendo Galera, é Aconteceu Deixa eu ver outra missão aqui Que tem aqui, que tá perto De Diary, então bora fazer a do Diário Interessante Eu ia pro dormitório dos meninos Ia dormir, ia cortar o vídeo Pra fazer outra missão, mas vamos nessa aqui O Diário, deve ser interessante Essa missão Tem a ver com mulher Então bora fazer ela Ah, nerd tá chorando Tô gravando vídeo De bullying pro meu canal Os caras tá botando mó fé Na série Amigo, eu deixei carregando o dia todo Ah, carreguei também Mas só que a minha coisa tava viciada Ah, só, sua bateria já tá viciada Então galera, o que que acontece? A nerd já tava chorando Falou que alguém pegou o Diário dela E o que que a gente vai fazer? Pegar o Diário pra ela Aí a gente vai Ó, agora eu vou ensinar pra vocês galera O estilo macaco do Jimmy Hoppkins Hoppkins Isso aqui todo mundo já sabe fazer Mas Acho da hora O estilo macaco E ali fica um monte de carmeta barata, né? E ele não sabe se o carro Eu não lembro se o carro Encontrou, né? Ele perdeu o controle Eu estava apenas procurando uma dessas É, bateu o que está acontecendo Porque Ai Jimmy Beleza, vamos com a sala de matemática O professor aqui Ele tá meio Tá meio Tá chay na chay na Vou pegar As pessoas já ficam mortas De tanto vigiar a escola Esteflum Lá embaixo Beleza, tem que ir lá no Esteflum Pegar lá Ah, meu Deus Galera De onde que esse professor saiu? É mentira, mano Mano, o cara surgiu do além Deixa eu tomar um bincola aqui, né? Galera Eu tenho que tomar O bincola aqui Pra Beleza Peguei o diário dela Até li o diário da Berenice Passar aqui pela porta dos fundos Se eu vier agora Se eu vier agora Se eu vier só Se eu vier só Se eu vier embaçar comigo Vai estragar o negócio Agora vamos lá Entregar o diário Pra Berenice E aí Aí galera, conseguimos pegar uma nerd, não é bem meu tipo, mas tudo bem. Galera, eu ainda não abri os outros modos de beijo com o Jimmy, então a gente fazia aula de arte. Então vamos lá pro dormitório dos meninos com o Jimmy e daqui a pouco tá morto, morto, morto. Vamos lá. Malandramente. O Jimmy é inocente. Nossa, mano, tá com vontade de encontrar um cara Taka novo aqui pra me descer. Descer a porrada neles, é deixar o cara agonizando de dor no chão. Beleza, vamos trocar o O'Fleet aqui. O O'Fleet. Red Ninja, que isso mano, Red Ninja Pants, que isso. Gostou no O'Fleet, Red Ninja, pá, jantar. Beleza, ó o Jimmy de pijameira aí, é isso aí. Dormiu. Já acordou no outro dia. Então galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Já peço que você desce o seu like aqui, se você é novo no canal, se inscreva. Deixe seu like e ative o sininho pra receber as notificações cada vez que eu postar um vídeo novo. E galera, vai ser o seguinte. Na próxima vídeo a gente vai fazer essas duas missões do Last Minute Shopping Small Fences e algumas outras que vão abrir. Então eu peço que você deixe seu like. E tamo de volta aí com a série com tudo em ordem. Então um forte abraço do Zika e fui, falou!